Olá a todos, seja bem-vindo mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Williane e hoje nós vamos estar estudando sobre o desenvolvimento embrionário. Então, o que seria o desenvolvimento embrionário? O que seria a embriologia? A embriologia é a ciência que estuda o desenvolvimento dos animais desde a fecundação até a formação do embrião. Desde o início, quando começa a fecundação, quando tem o acontecimento da relação sexual até a fecundação e todo o desenvolvimento até a criança. Então, tudo que se inicia no momento da fertilização do óvulo, que a partir de então se passará a ser chamado de zigoto. O que seria o zigoto? O zigoto, ele é o portador do material genético, do espermatozoide ou do óvulo. Ele se divide por mitose até formar um indivíduo. Então, a fertilização. O que seria a fertilização? Relembrando o que você já tem assistido, estudado. Então, a fertilização, ele é o processo pelo qual os gametas masculino e feminino se fundem. Somente 1% dos espermatozoides, eles são depositados na vagina e penetram o colo do outro, no qual eles podem sobreviver por muitas horas. Então, desde lá do início, quando o espermatozoide percorreu o canal vaginal e o óvulo foi fecundado, então, começa a acontecer o processo. Então, vai lá pelas trompas uterinas, chegando ao colo do útero, onde será implantado e fertilizado. Então, aí vai iniciar o desenvolvimento embrionário. Então, ao longo do crescimento embrionário, alguns genes são ativados e outros são desativados. Dessa maneira, surge a diferenciação celular, ou seja, tipos de células com formatos e funções distintos que organizam os diversos tecidos, posteriormente formarão os órgãos. Na espécie humana, as principais fases do desenvolvimento embrionário são a clivagem, ou segmentação, glastulação e organogênese. O primeiro estágio da clivagem é a mórula. Ele é um maciço celular originado entre o terceiro e o quarto dia, após a fecundação. Na segunda e última etapa, ocorre a blástula, onde as células delimitam uma cavidade interna chamada de bastulosele, cheio de um líquido produzido pelas próprias células. Então, eu trouxe uma imagem que nós podemos observar o desenvolvimento, desde lá do zigoto e todo o processo de segmentação, que é onde vai começar as células começando a se desenvolver, se dividir, se transformando em mórula e assim em blástula. Até a fase de blástulas, as células embrionárias são chamadas de células-troncos, que podem se originar todos os diferentes tipos de células. Então, as células-troncos, elas têm a função de se transformar em outras células com diferentes funções. Até a fase da blástula, as células embrionárias são chamadas de células-tronco, que podem originar todos os diferentes tipos de células. A partir da blástula, inicia a fase de clasculação, onde o embrião começa a aumentar de tamanho e surge o intestino primitivo, ou arquitério, e ocorre a diferenciação dos folhetos germinativos, ou embrionário. Então, os folhetos, eles darão origem aos diferentes tipos de tecidos. Como eles se dividem? Eles podem se dividir em ectoderme, endoderme e exoderme, os quais têm as suas funções diferenciadas. Então, qual é a função da endoderme? Ela tem a função de epiderme, trabalha na função das unhas, dos pelos, das córneas, das cartilagens e ossos da fase. Também do tecido conjuntivo, da glândula salivária, lagrimais, do timo, da tiroides, da hipófise. E também ele trabalha no sistema nervoso, no encefalo, os neurônios e entre outros. Então, a endoderme, ela trabalha na função da formação do pâncreas, do sistema respiratório, e certas cavidades nasais. Também está trabalhando na função dos pulmões, do fígado, do epitélio, da bexiga, da urina e entre outros. A mesoderme. A mesoderme, ele trabalha na função da derme da pele, dos músculos, das cartilagens e ossos. É certo a face, da medula ósseo, rins, útero, coração, sangue e entre outros. Então, os feletos embrionários estão trabalhando em várias funções, né? Trabalhando junto a endoderme, a mesoderme e a endoderme. Cada um com suas funções. Então, nós podemos observar nesta imagem, que podemos ver a endoderme, a mesoderme e a endoderme. Com cores fantasias, que não é essa cor, é a cor fantasia para que a gente possa diferenciar. Então, ao final da glastulação, o embrião, ele é chamado de glástula. A última fase do desenvolvimento embrionário é a organogênese, onde ocorre a diferenciação dos tecidos e órgãos. O primeiro estágio dela é a neurulação, quando há a formação do tubo neural, que se diferenciará no sistema nervoso central. Durante a neuralização, o embrião, ele recebe o nome de neurula. Então, podemos ver aí na imagem a formação da neurula. A organogênese, ela termina até a oitava semana da gestação, por volta de 56 dias, desde o período do embrião, que mede cerca de 3 centímetros de comprimento. Depois da nona semana, até o nascimento, o indivíduo em formação passa a ser chamado de feto. O nascimento, ele ocorre em média durante 38 semanas da gestação. Anexo embrionário. Então, na organogênese, de alguns cordados, a partir dos folhetos embrionários, eles são finalizadas as estruturas dos anexos embrionários. Essas são estruturas que não fazem parte do embrião, mas que possuem a função de auxiliar no desenvolvimento. Então, esses anexos embrionários, eles começam a ser formados no final da gastulação, mas só são finalizados e desempenham sua função a partir da organogênese. Vesícula vitelina ou saco vitelino. Então, eles são semelhantes a uma bolsa e é originada da endoderme e está relacionada com o armazenamento de nutrientes para o desenvolvimento do embrião. Então, é uma estrutura mais desenvolvida em aves e pouco desenvolvida em mamíferos. A alantoide, ele é originado no endoderme. Ele tem a função de armazenar e excretar o embrião de substâncias que precisam ser destacadas. O ânion, ele também é semelhante a uma bolsa, mas este é formado a partir do ectoderme e possui a função de hidratar o embrião e de protegê-lo, frente a choques e impactos mecânicos. O córeo, ele tem a função da membrana formada a partir do endoderme e tem a função de promover as trocas gasosas, garantindo a respiração do embrião. E a placenta, que é a que nós mais conhecemos nos seres humanos. Eles estão presentes apenas em alguns mamíferos, chamados de placentários. Ela é responsável por todas as funções dos outros anexos. Por isso, nos mamíferos, os demais anexos são reduzidos, atrofiados. Então, vamos começar ao exercitando da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa do conteúdo. Então, vamos ler junto o exercitando. Então, na questão 1. Na etapa de segmentação ou clivagem, ocorre a formação da mórula. Marque a alternativa que melhor define estas estruturas. Então, letra A. Estrutura em que é possível distinguir os três folhetos embrionários. Estrutura de tamanho similar ao do ovo, formado por um conjunto de blastômeros. Estrutura caracterizada pela presença de placa neural, suco neural e tubo neural. Estrutura em que já é possível observar a mesoderme altamente desenvolvida. E. Última etapa do desenvolvimento. Então, novamente, na etapa de segmentação ou clivagem, ocorre a formação da mórula. Marque a alternativa que melhor define esta estrutura. Então, qual você marcaria? Qual a alternativa mais define esta estrutura? Então, muito bem. Então, na etapa da segmentação, o que melhor define é a estrutura de tamanho similar ao do ovo. É formada por um conjunto de bastômeros. Então, a mórula é uma estrutura formada por um aglomerado maciço de células que se assemelha a uma mórula. É a parte da célula que está bem dividida, bem parecida mesmo com uma mórula. Então, vamos ler a segunda questão. A fase da organogênese é uma fase muito importante, pois é nela que os folhetos em bilionário darão origem. Então, a fase da organogênese é a fase mais importante, né? E que nela os folhetos embrionários darão origem a um tecido. Então, qual seria esse tecido? Vamos descobrir juntos? Então, essa fase, ela dá origem aos tecidos e aos órgãos. Então, nos tecidos e órgãos, eles são formados a partir de três folhetos embrionários. Lembrando que é o ectoderme, a endoderme e a mesoderme, que são formados durante a fase de glasculação. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Acesse a plataforma Eduque. Lá vai conter essa aula e outras aulas de biologia e de outras disciplinas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho